A história do Rio Vermelho está atrelada à história da Bahia, com o naufrágio de Diogo Álvares Correia, o Caramuru. O episódio ocorreu no Largo da Mariquita, principal largo do Rio Vermelho. Ali viviam os índios Tupinambás e Caramuru foi o elo de comunicação entre os nativos e os europeus. Hoje, o Rio Vermelho é um dos bairros mais boêmios da cidade, famoso pelo Acarajé de Dinha e pela Festa de 2 de Fevereiro, que celebra Iemanjá. Talvez por isso, o casal de escritores Zélia Gatá e Jorge Amado tenham escolhido o bairro para morar. Não poderia ser diferente. Esse é um dos bairros mais cheios de diversão e história de Salvador.